É isso aí galera, e hoje nós estamos aqui no EPUC, em Curitiba, e um grande passo hoje foi dado aqui. Ao meu lado está o vereador Tico Kuzma, que representa a região sul de Curitiba, e viemos aqui fazer uma pesquisa a respeito dos terrenos para viabilizar a instalação da terceira companhia de Curitiba. Boa tarde, Jair Viram. Boa tarde, mais uma reunião, uma reunião unindo os forços, a Prefeitura, a Polícia Militar, a Associação Comercial do Caponraso e o Consegue do Caponraso, visando identificar um terreno, um terreno público, que o prefeito Rafael Greca já se comprometeu em fazer um comodato à Polícia Militar, cedendo esse terreno para a construção de uma nova sede da terceira companhia da Polícia Militar, que é a companhia de polícia que atende os nossos bairros Caponraso, Pinheirinho e o Chaxim. Lembrando que atualmente a terceira companhia está no imóvel aí, locado na região sul de Curitiba, com apoio dos empresários, com apoio da regional, com apoio da prefeitura, enfim, várias pessoas apoiando. E é uma busca, e aí começa o início dessa realização, a concretização desta obra própria aí para a terceira companhia. É muito bom, né? Exatamente. Na verdade, essa sede própria seria uma sede maior, que traria melhor condição de trabalho aos policiais, também daria condições ao secretário de Segurança e ao comandante da Polícia Militar do Paraná, destinar mais policiais para atenderem essas regiões, para estarem trabalhando nessa companhia. Então, estamos continuando, como eu falei, medindo esforços, unindo esforços com o SEG Caponraso, a Associação Comercial do Caponraso, que faz esse trabalho brilhante de manter essa sede, a sede atual que é alugada ali ao lado do Terminal do Pinheirinho. Então, para que possamos, num futuro breve, ter uma sede, uma sede própria à Polícia Militar, para que eles possam continuar desenvolvendo e, com mais condições, o trabalho na nossa região. Foi identificado já um terreno aí que há uma grande chance, uma possibilidade de ter aí a terceira companhia? Exatamente. Por enquanto, claro, é uma expectativa. Foi visualizado o terreno por parte aqui dos técnicos do IPUC, que é o Instituto de Planejamento de Curitiba. Identificaram o terreno, que, para a Polícia Militar, seria um terreno também importante e interessante. Agora, vamos avançar nas tratativas, para ver se conseguimos reabilizar mesmo esse terreno e as obras que são necessárias para que esse terreno, digamos, seja interessante de ponto estratégico, que possa ficar próximo ao Pini, próximo ao Caponraso e também próximo ao Xaxu. Beleza. Então, aí, conversamos com o vereador Tico Cusman. Obrigado, vereador. Obrigado. Um abraço a todos aí. Maravilha. O Senivira, para a Rádio Curitibana.com, em todo lugar, com você. O Senivira, para a Rádio Curitiba, para a Rádio Curitiba, para a Rádio Curitiba,